Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Itamaraty a apresentação dos resultados do segundo ciclo de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento. A cerimônia de anúncio do balanço do PAC-2 começa neste momento. Vamos acompanhar. Como objetivo, apresentar os últimos resultados de quatro anos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2, dos seis eixos que compõem o programa. São eles, Transportes, Energia, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida e Água Luz para Todos. Passaremos a apresentação do balanço do Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2, 2011-2014. Com a palavra, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Bom dia. Eu queria aqui cumprimentar os meus companheiros ministros, ministro Paulo Sérgio Passos, ministro Edson Lobão, ministro Moreira Franco, Francisco Teixeira, César Borges, Gilberto Occhi, Arthur Quioro, Henrique Paim e Francisco Gaetano. Muito obrigada por, mais uma vez, estarmos aqui juntos para apresentar as informações sobre o andamento das obras do PAC em todas as áreas e em todo o país. Queria também cumprimentar o secretário do PAC, Maurício Muniz, em nome do qual eu quero cumprimentar todas as equipes responsáveis pela execução e monitoramento do PAC, os secretários executivos, os secretários nacionais, as equipes técnicas. Queria cumprimentar também as equipes das estatais diretamente envolvidas com a execução do PAC, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Banco do Brasil, a Infraero, a Eletrobras, a Petrobras, a EPE, o DENIT, a Valec, a CBTU e a Transurb. Espero não ter esquecido de ninguém, não é, Gustavo? Esse é o balanço de quatro anos do PAC-2. Se a gente somar os balanços do PAC-1 e do PAC-2, essa é a 22ª apresentação de resultados do PAC, que é uma estratégia que nós adotamos com dois objetivos fundamentais. O primeiro deles, da transparência das informações do PAC à sociedade brasileira, apresentando quadrimestralmente os resultados de execução e de realização das obras previstas a serem realizadas. E um segundo elemento importante para que tenhamos adotado essa sistemática de apresentações contínuas dos resultados do PAC, que é a responsabilização pelas áreas, por cada um dos ministérios, pelo resultado que queremos alcançar. Então, esse é um monitoramento bastante fino, que as equipes dos ministérios, mais as equipes do Ministério do Planejamento da Fazenda e da Casa Civil, fazem para que a gente consiga alcançar os melhores resultados possíveis nesse importante programa do governo federal. Esse é o 22º relatório, como eu já disse, daqui, entre os ministros que estão aqui, o Paulo Sérgio é o recordista, junto comigo, com o Maurício e com algumas outras pessoas aqui, participou dos 22 balanços do PAC. O ministro Lobão está ali encostadinho nele, participou de 20 balanços, e hoje nós vamos fazer, então, esse de que é, que, em geral, a gente faz um pouco diferente, esse que é de final de ciclo do PAC. Da mesma, fizemos assim, também diferente no final do PAC I, e hoje também nós vamos fazer, com uma pequena diferença, eu vou fazer, inicialmente, uma breve avaliação do significado do PAC, da implantação do PAC, vou, como sempre, apresentar os principais resultados, mas, ao invés de apresentar as imagens, as fotos das principais obras que foram concluídas no período, nós vamos ter vídeos mostrando essas obras. Vamos, começando, propriamente dita apresentação, ao fim desse segundo ciclo, o PAC mantém os investimentos que protegem o Brasil dos efeitos da crise internacional. O PAC é um dos principais responsáveis pela manutenção do emprego e da renda no país nos últimos quatro anos. O PAC II contribuiu decisivamente para que o Brasil alcançasse o menor índice de desemprego já atingido no país. Agora, em outubro, 4,7%. Pela primeira vez, em décadas, o país mantém um plano estratégico contínuo, com o qual a gente resgatou o planejamento e infraestrutura, retomamos o investimento em setores estruturantes, fizemos renascer setores estagnados e retomamos o papel do Estado como indutor do investimento e o setor privado como parceiro fundamental. O documento da cúpula do G20, na Austrália, reforçou o acerto dessa estratégia brasileira. O documento, que reúne a posição dos 20 maiores economias do mundo, afirma que a estagnação econômica dos países, principalmente na Europa, só será superada com forte investimento em infraestrutura e com apoio decisivo de bancos públicos e do setor privado, que permitirá gerar empregos para milhões de pessoas. absolutamente em sintonia com aquilo que nós temos feito desde 2007, com o lançamento, pelo presidente Lula à época, com a coordenação da hoje presidenta Dilma Rousseff, do Programa de Aceleração do Crescimento. Na mesma direção vai a comunidade europeia, que apresentou também este ano um plano para investir 300 bilhões de euros em infraestrutura nos próximos três anos, com o objetivo central de combater o desemprego em alta naquela região. O Brasil minimizou os efeitos da crise econômica, que abate a maior parte dos países desde 2008, pois, ao contrário de outros países, não apostou no receituário que fecha postos de trabalho e reduz renda para enfrentar esse momento difícil. Com a crise, o PAC passou a funcionar também como estratégia anticíclica. Com isso, mantivemos os investimentos públicos e privados necessários, fortalecemos a renda dos trabalhadores e mantivemos em alta geração de empregos e o mercado interno aquecido para que a crise não afetasse a população. Nesses quatro anos, empreendimentos do PAC remodelaram grandes centros urbanos, adequando-os ao novo ciclo de inclusão que o Brasil vive desde 2003, com seus projetos de habitação, mobilidade urbana, saneamento, equipamentos públicos de saúde, educação, lazer e cultura. Realizamos grandes projetos de logística de transporte, com construção de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, que reduzem gargalos logísticos e promovem a integração regional, garantindo a redução dos custos de produção e elevando a competitividade dos produtos brasileiros. Investimentos contínuos em geração e transmissão de energia, em exploração e refino de petróleo e gás natural e revitalização da indústria naval, garantem a energia necessária ao desenvolvimento do país. Essa avaliação, do nosso ponto de vista importante, da necessidade de continuar fazendo investimentos de infraestrutura, que é um compromisso da nossa presidenta para o seu segundo mandato, continuará com, a gente vai ver aqui, certamente um patamar ainda mais alto do que a gente foi capaz de alcançar no PAC-1 e agora no PAC-2. O PAC-2, nós vamos ver, teve resultados ainda muito superiores ao do PAC... O PAC-2 teve resultados muito superiores ao do PAC-1, e eu tenho certeza que a nova edição que a presidenta lançará em momento próprio vai dar continuidade a esse trabalho importante para o desenvolvimento do nosso país. Queria começar os dados gerais agora do balanço. A execução global do PAC-2, até outubro de 2014, correspondeu a R$ 1,9 trilhão, que é o equivalente a 91,3% do previsto a gente executar até o final agora de 2014. Nós já temos uma previsão hoje a respeito de quanto alcançaremos até dezembro, será R$ 1,66 trilhão, o que fará com que alcancemos o percentual de 96,5% do previsto executar quando a gente lançou o PAC-2. Com isso, o PAC-2 superará em 72% a execução total do PAC-1, o que já é um primeiro demonstrativo, que eu vou à frente mostrar também, de como o PAC-2 foi muito além do que a gente já fez no PAC-1. dessa execução global de R$ 1,66 trilhão, R$ quase R$ 280 bilhões das estatais, R$ 198 bilhões do setor privado, R$ 19 bilhões em financiamento ao setor público, R$ 360 bilhões para financiamento habitacional, OGU R$ 119 bilhões, Minha Casa Minha Vida R$ 88 bilhões, que se somam R$ 119 bilhões de OGU, e R$ 2,5 bilhões de contrapartida de estados e municípios. Quando eu vou olhar o desempenho do orçamento da União, da parte do PAC relativa ao OGU, até o dia 5 de dezembro, agora em 2014, nós temos uma dotação de R$ 54 bilhões e meio, uma dotação disponível de R$ 54 bilhões e meio, nós já empenhamos até 5 de dezembro R$ 49 bilhões, e a expectativa é que até o final do mês a gente alcance 100% de empenho das dotações, alcançando os mesmos R$ 54 bilhões e meio. De pagamento, nós já pagamos R$ 54,2 bilhões e temos uma expectativa de, no mínimo, pagar mais R$ 2,8 bilhões, alcançando R$ 57 bilhões até o final deste mês. Se eu olho aqui, a gente tem as colunas em cinza, é o primeiro ciclo do PAC, o PAC I, o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto, 7, 8, 9 e 10, e, em laranja, as informações relativas ao PAC II, até 5 de dezembro também. Então, no que se refere a empenho, o PAC II empenhou duas vezes e meia mais do que o total do PAC I. Se eu olhar no próximo slide também os dois ciclos, o ciclo cinza para o PAC I, o ciclo laranja para o PAC II, o valor pago em OGU, o valor total pago no PAC II de OGU é o triplo do que foi executado no PAC I. No que se refere às empresas estatais e setor privado, na área de geração, transmissão, petróleo e gás e combustíveis renováveis, agora, em 2014, foram realizados 88% do total previsto para 2014, R$ 103 bilhões. O nosso quadro tradicional de mostrar a avaliação do andamento das ações, aqui, lembrando sempre duas coisas. A primeira, que só inclui os eixos de transporte, energia, luz para todos e recursos hídricos, não é para o conjunto do PAC, porque são as ações que são diretamente realizadas pelo governo federal, e todo o resto é feito por estados e municípios, a primeira informação. A segunda informação, nós mostramos sempre dois olhares, vou reiterar aqui, o olhar por valor e o olhar por quantidade de ações, e, como sempre, eu vou dizer que o critério de valor nos parece, sempre a gente reafirma isso, é o mais adequado, porque ele pega o peso entre as diversas ações. Eu não posso, quando eu olho quantidade de ações, eu pego uma pequena obra num município, uma pequena obra de saneamento num município com menos de 50 mil habitantes e comparo com uma grande obra de rodovia, de usina hidrelétrica ou de mobilidade urbana, por exemplo. Então, aqui, olhando por valor, nós temos, para essas áreas que eu citei, 57% de obras concluídas e 41% de obras em andamento, dando, então, no que é em andamento adequado, o que daria 98% a soma das duas coisas e 2% que são obras em atenção. Se eu for olhar em quantidade de ações, eu tenho 37%, 55% de obras concluídas, o mesmo patamar, praticamente, do de valor, mais 37% de obras em andamento adequado, 5% em atenção e 3% em preocupante. Aqui, como são quem consegue lidar fácil com os números, percebe que isso significa que o problema em obras está muito concentrado em obras pequenas, em uma quantidade maior de pequenas obras. Quando eu olho o estágio das ações monitoradas, também para as mesmas áreas, transporte, energia, luz para todas e recursos hídricos, também olhando em valor e em quantidade, nós temos 2% que ainda estão em projeto, licenciamento ou licitação, 41% que são obras em andamento, e 57% de obras concluídas para essas áreas. Se eu for olhar em quantidade, temos 19% no que chamamos de ações preparatórias, que são projeto, licenciamento e licitação, e 26% em obras, 55% concluídas já. Falando, então, das ações concluídas no PAC-2, até outubro deste ano, só lembrar, por que eu estou fazendo, eu devia ter falado no começo, por que eu estou falando em outubro e em dezembro? Porque esse relatório faz, ao mesmo tempo, o balanço de outubro, mas já faz uma avaliação daquilo que deve ser concluído até o final do mês de dezembro. Então, a gente acumula esses dois, que eu só faria o de dezembro e março, mas, quando é fim do ciclo do PAC, a gente já costuma fazer essa avaliação até o final de 2014. Então, até outubro, nós concluímos obras no valor de quase 769 bilhões de reais, que correspondem a 96% do valor global previsto concluir até 2014. Eu vou explicar no próximo slide isso. Fazendo já a previsão para dezembro, novembro, que já ocorreu até agora, e mais o final desse mês, nós devemos alcançar 796,4 bilhões, alcançando, então, 99,7% do valor global previsto concluir até agora 2014. Por que isso é diferente da execução global? Porque, quando a gente começou o PAC-2 em 2011, no nosso primeiro relatório, em junho de 2011, nós apresentamos esse gráfico de pizza que os senhores estão vendo aí no slide. Nós prevíamos que 74% da carteira do PAC em valor seria concluída até dezembro de 2014. E 26% não seria concluída, porque são obras mais longas, como, por exemplo, o Comperge, a usina hidrelétrica de Belo Monte, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, a BR-381 em Minas, que nós já sabíamos que, pelo estágio que estava naquele momento, não seria possível concluir até o final de 2014. Então, haveria desembolso para essas obras, mas elas não estariam concluídas. Então, naquele momento, a nossa avaliação é que, dos 100% do PAC, nós executaríamos, concluiríamos 74% das obras da carteira. Isso, à época, somava R$ 708 bilhões. Essa carteira atualizada hoje tem um valor de R$ 799 bilhões, e, por isso, então, é que nós chegamos com o que executamos, o que concluímos, até outubro e até dezembro, a 96% e 99,7% do que estava previsto concluir. Entrando nos eixos propriamente ditos, no eixo de transportes, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias e equipamentos, nós concluímos 281 ações, num valor total de R$ 66,9 bilhões. Em rodovias, nós concluímos 5.188 quilômetros de obras concluídas ou de concessões, 3.755 quilômetros de construção e duplicação de rodovias e 1.413 quilômetros de concessões. E temos 7.002 quilômetros de obras em andamento em todas as regiões do país. Na área de ferrovias, nós concluímos 1.088 quilômetros de novas ferrovias, completando um trecho bastante significativo da Norte-Sul, especialmente, e temos 2.677 quilômetros de obras em andamento. Na área de portos, concluímos 30 empreendimentos, entre acesso a portos, dragagem, ampliação de cais e etc. E temos 18 obras em andamento em outros 12 portos. Na área de aeroportos, nos aeroportos nacionais, nós concluímos 37 empreendimentos, temos 22 obras em andamento em 15 aeroportos de todas as regiões do país. E na área de aeroportos regionais, concluímos 15 empreendimentos e temos 11 obras em andamento em quatro das... Só não temos no Centro-Oeste. Nas outras quatro regiões, temos obras. Na área de hidrovias, concluímos 19 empreendimentos, 16 dos quais são terminais hidroviários na região Norte, são as nossas rodovias no Norte, por onde se dá o transporte da população da região Norte do país, e três intervenções para o aumento da capacidade da hidrovia do Tietê no estado de São Paulo. Máquinas e equipamentos que nós fornecemos para os pequenos municípios, municípios com menos de 50 mil habitantes, para facilitar, para melhorar a manutenção, especialmente das estradas vicinais, para escoamento especialmente das produções agrícolas e também para o transporte da população, nós entregamos 18.071 máquinas em todo o país, 5.071 retroescavadeiras, 5.060 motoniveladoras e caminhões caçamba, e 1.440 pacas carregadeiras e caminhões pipas. Todos os municípios... Só um minuto. Todos os municípios com população menor do que 50 mil recebeu o kit com as três primeiras máquinas e a região do semiárido do país, que passou por uma seca feroz, recebeu, apesar de com efeitos muito minimizados em função da rede social criada nesses últimos 12 anos, para esses municípios do semiárido, eles receberam as carregadeiras e caminhões pipa, porque esses são equipamentos fundamentais para poder fazer pequenas barragens e outras pequenas obras para a convivência com a seca. No eixo de energia, nós concluímos 741 ações, no valor de 253,3 bilhões de reais. Na área de geração de energia, entraram em operação quase 16 mil megawatts, 15.908, 75% disso é de fonte limpa e renovável, e temos em andamento 23.239 megawatts, com oito usinas hidrelétricas, três térmicas, 89 usinas eólicas e quatro pequenas centrais hidrelétricas. Na área de transmissão de energia elétrica, concluímos 51 linhas de transmissão, num total de 15.312 quilômetros, e temos outras 29 em andamento, que somam quase 5.200 quilômetros. Na área de petróleo e gás, na área de exploração e produção, concluímos 28 empreendimentos e temos em andamento 18. Em refino, fertilizante e gás natural, concluímos 29 e temos 9 em andamento. Em combustíveis renováveis, o etonalduto entre Ribeirão Preto e Campinas, em São Paulo, foi concluído, 208 quilômetros, e a continuidade deles, de Ribeirão Preto até Uberaba, são mais 136 quilômetros que estão em andamento. Na indústria naval, nós concluímos, ou estão em operação, 17 plataformas e 12 sondas e outras 17 plataformas estão em andamento para... são os equipamentos necessários para poder fazer a exploração do pré-sal. O Fundo de Marinha Mercante já contratou 426 embarcações e 13 estaleiros e já priorizou, no fundo, para a contratação, outras 256 embarcações e sete novos estaleiros. Aqui nós fazemos uma pausa para as imagens, para o vídeo sobre esses dois blocos, o bloco de transporte e o bloco de energia. Os investimentos em logística do PAC-2 são fundamentais para baixar o custo de produção e elevar a competitividade dos produtos brasileiros, melhorando o tráfego e a segurança, reduzindo acidentes e diminuindo o tempo de percurso de quem se desloca pelo país. São portos, aeroportos, rodovias, hidrovias e ferrovias que impulsionam o nosso desenvolvimento, reduzem os gargalos logísticos e cortam o Brasil pelo interior, promovendo novas integrações regionais e dando mais acesso de pessoas e produtos aos grandes centros e mercado externo. Vamos começar pela Ferrovia Norte-Sul, que conta com grandes avanços. O trecho Palmas-Anápolis já está pronto, completando mais de 850 quilômetros da ferrovia, o que facilita o escoamento da produção nas regiões Norte e Centro-Oeste. O produtor vai ter mais dinheiro no bolso, a nação vai ter mais dinheiro, vão ter custos mais baratos. A ferrovia é um novo eixo, a ferrovia vai mudar o perfil econômico do Brasil. Indo para o Nordeste, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste já está com mais de 60% das obras concluídas entre os municípios baianos de Ilhéus e Caetité. E o trecho entre Caetité e Barreiras já está em início de execução. As rodovias continuam melhorando. A duplicação da BR-101 foi concluída em diversos trechos de sete estados. Ao todo, são 430 quilômetros finalizados e outros 360 estão em obras. Em Santa Catarina, a Ponte da Laguna e o Túnel do Formigão seguem em frente. E também estão prontas as duplicações da BR-060, entre Goiânia e Jataí, e da BR-050, de Uberlândia até a divisa com Goiás. Ambas estão promovendo o desenvolvimento regional e aumentando a segurança dos usuários. A Via Expressa de Salvador, a maior obra viária da capital baiana das últimas três décadas, já foi finalizada. Seu conjunto de túneis, pistas e viadutos parte da BR-324 e facilita o acesso ao Porto de Salvador. No Rio Grande do Sul, a BR-448, conhecida como a Rodovia do Parque, foi construída para desafogar o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. Além de diminuir os acidentes, a nova rodovia facilita a circulação entre os municípios e melhora o escoamento da produção gaúcha. Com o PAC-2, os portos brasileiros também se modernizam cada vez mais. A primeira fase da margem esquerda do acesso terrestre ao Porto de Santos está concluída e o terminal de passageiros do Porto de Fortaleza está em operação desde a Copa. E os aeroportos acompanham o desenvolvimento com mais inclusão e acesso da população a esse meio de transporte. Já estão concluídas as obras nos aeroportos de Guarulhos, de Brasília, de Foz do Iguaçu e de São Gonçalo do Amarante. Ampliando a capacidade e dando mais conforto para quem viaja. O aeroporto de Manaus já está operando, com o terminal de passageiros ampliado e mais moderno. O investimento em energia é fundamental para um país que cresce cada vez mais. O PAC-2 avançou muito nessa área, aumentando a capacidade do Parque Gerador Brasileiro, ampliando a exploração e refina do nosso petróleo e gás natural e revitalizando a nossa indústria naval, garantindo combustível de qualidade, desenvolvimento econômico sustentável e geração de empregos por todo o país. A região norte conta com grande parte desses recursos. A hidrelétrica de Santo Antônio, por exemplo, está em operação, gerando cerca de 44 mil empregos diretos e indiretos. Outro grande investimento é Belo Monte, a maior usina hidrelétrica em construção do mundo. Quando pronta, será a terceira em capacidade instalada de geração de energia do planeta. A obra gera 30 mil empregos diretos e faz toda a diferença para a população em Altamira e na região do Xingu, no Pará. Tem muitos amigos meus que antes não tinham uma profissão e hoje fizeram um curso de capacitação para ser operador de máquina pesada, para ser motorista, e hoje tem uma profissão. E toda essa energia produzida no norte do Brasil se integra à rede nacional por grandes linhas de transmissão, como a interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara, que vai até a região sudeste. A região metropolitana de Manaus também recebe eletricidade por meio da linha de transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus, que tem tecnologia especialmente desenvolvida para atravessar a floresta e cruzar rios como o Amazonas, com menor impacto ambiental. Nas regiões nordeste e sul, a força dos ventos se transforma em energia limpa, como no Parque Eólico de Serro Chato, uma fonte renovável que diversifica nossa matriz energética com mais sustentabilidade. O PAC-2 continua investindo em grandes projetos de produção, exploração e refino de petróleo e gás natural. O estaleiro Rio Grande, o primeiro dique seco de grande porte do país, está em operação. E também tem grandes recursos do governo federal no complexo industrial de Suape, em Pernambuco, onde estão localizadas a refinaria Abreu e Lima e o estaleiro Atlântico Sul. A refinaria Abreu e Lima começou a operar processando o petróleo bruto. Quando terminada, vai elevar a capacidade de refino no Brasil em mais de 200 mil barris por dia. O estaleiro Atlântico Sul trabalha a toda velocidade e contribui para a consolidação da nossa indústria naval. Além dele, seis estaleiros já foram construídos e outros 11 estão contratados para atender a indústria de petróleo e gás do PAC. Este círculo virtuoso colocou em operação as plataformas P58 no Espírito Santo e FPSO Ilhabela na Bacia de Santos. para atender as demandas de exploração do pré-sal que está batendo recordes. Por todo o país, já foram entregues 17 plataformas e 16 estão em construção. E assim, o Brasil se prepara para o futuro, já que todos os royalties do pré-sal serão inteiramente destinados à saúde e à educação. É em outra grande obra do PAC que o nosso petróleo será processado. O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge, que já está com 80% de execução, terá capacidade para processar 165 mil barris de petróleo por dia e já transformou a realidade da região, gerando empregos e movimentando a economia. Os investimentos em transporte e energia são imprescindíveis para impulsionar o desenvolvimento nas cinco regiões do país. Junto aos demais eixos do PAC, esse projeto transformador beneficia todos os brasileiros. Vamos seguir para a segunda metade aqui dos resultados, agora no eixo Comunidade Cidadã. Nesse eixo, nós concluímos 5.281 ações num valor total de R$ 5,5 bilhões. São 6.016 creches e pré-escolas contratadas, 71% delas já estão em obras ou concluídas, 9.817 quadras esportivas nas escolas também contratadas, 49% está em obras ou concluídas, 484 unidades de pronto atendimento, 24 horas da saúde, com dois terços já em obras ou concluídas, concluídas, 14.448 UBSs que foram contratadas, tanto para construção quanto para reforma e ampliação, das quais 85% também estão em obras ou concluídas, 342 centros de arte e esporte unificados, o Céu das Artes, também com 100%, ou elas todas foram ou iniciadas ou estão concluídas, e os centros de iniciação e esporte, que foram selecionados mais recentemente, nós temos 269 contratados. Lembrar que, em todos esses casos, o governo federal disponibiliza, seleciona as obras, disponibiliza os recursos e a execução é de responsabilidade de estados e municípios. No eixo Minha Casa Minha Vida, nós executamos 449,7 bilhões de ações concluídas. No programa Minha Casa Minha Vida, especificamente, nós, agora, em dezembro, alcançaremos 100% da meta, com a contratação de 3,7 milhões e 750 mil unidades, das quais 2,7 milhões no Minha Casa Minha Vida, etapa 2, e já entregamos, até 15 de novembro de 2014, 1,8 milhão e 870 mil casas em todo o país. Isso é o equivalente a 7 milhões de brasileiros e brasileiras que já vivem o sonho de estar morando na sua casa própria. Para ter uma ideia, a região metropolitana de Belo Horizonte, que é a terceira maior do país, tem 5,8 milhões mil habitantes, mais do que cada um dos moradores de toda a região metropolitana de Belo Horizonte tivesse recebido uma casa própria. Nas outras áreas desse eixo, urbanização de assentamentos precários, nós concluímos 487 obras e temos 1.381 obras em andamento. Essas obras têm uma execução média de 57% e vão beneficiar 1,7 milhão de famílias. No financiamento habitacional do SBPE, são quase 2 milhões de famílias beneficiadas, 1,9 milhão e 20 milhão, num total de 360 bilhões contratados, 105% maior do que o previsto em 2011. No eixo água e luz para todos, nós concluímos o equivalente a 10,3 bilhões em ações e na primeira área do Águiluz para Todos, o Luz para Todos, realizamos 538 mil ligações que correspondem a 75% da meta prevista até 2014. Dessas 538 mil, 205 mil eram ligações realizadas que tinham vinculação com os municípios onde o Plano Brasil Sem Miséria Priorizou, onde se concentrava a extrema pobreza no país que, felizmente, saímos do mapa da fome no mundo. No caso dos municípios do Plano Brasil Sem Miséria, nós alcançamos 80% da meta prevista para esses quatro anos. Na área de água e em áreas urbanas, concluímos 1.132 obras e temos 2.533 em andamento, que elas têm uma execução média de 59% e vão beneficiar 11 milhões e meio de famílias em todo o país. Na área de recursos hídricos, nós concluímos 40 adutoras e barragens e na revitalização do São Francisco, dos municípios em torno do Rio São Francisco, nós concluímos 58 sistemas de esgotamento sanitário e 238 localidades foram atendidas com sistemas de abastecimento de água. Estão em andamento 160 adutoras e barragens e 129 ações de revitalização da Bacia do São Francisco e Panaíba estão em andamento. No eixo Cidade Melhor, nós concluímos quase 1.800 ações num valor de 10,7 bilhões de reais. Na área de saneamento, concluímos 1.518 obras e temos 3.667 em andamento. Essas obras têm uma execução média de 62% e vão beneficiar 12,6 milhões de famílias. Na área de prevenção de risco, de contenção de encosta e de prevenção a enchentes, foram concluídas 113 obras e 381 obras estão em andamento com uma execução média de 37% e vão beneficiar 5,5 milhões de famílias brasileiras. Na área de mobilidade urbana, nós concluímos ou estão em operação 31 obras que juntas somam 364 quilômetros de vias, vias sobre trilho, de transporte sobre trilho, 132 quilômetros e transporte sobre pneus, 232 quilômetros. Vou dar aqui alguns exemplos dessas obras. Em Belo Horizonte, os BRTs da área central, Antônio Carlos, Pedro I e Cristiano Machado, o corredor Pedro II, a Via 210 e o Boulevard Arruda Tereza Cristina, em Brasília, o BRT Eixo Sul e a ampliação da DF 047, em Cuiabá, o corredor Mário Andreasa, em Curitiba, a extensão dos BRTs da Linha Verde e Marechal Floriano e a Via Aeroporto Rodo Ferroviária, em Fortaleza, os metrôs, as linhas Oeste e Sul do metrô, em Natal, o acesso ao novo aeroporto, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Porto Alegre, o trem urbano, o trecho novo do trem urbano entre São Leopoldo e Novo Hamburgo e o aeromóvel de Porto Alegre, em Recife, as linhas Centro e Sul do metrô de Recife, os BRTs Caxangá, Leste-Oeste e Norte-Sul, o trecho Iguaraçu-Centro, o corredor Leste-Oeste, o ramal Cidade da Copa, a Via Mangue, o terminal Cosme e Damião, além da aquisição de 15 trens para a linha sul do metrô. No Rio de Janeiro, o BRT Transcarioca e, em Salvador, o primeiro trecho da linha 1 do metrô e o trem urbano Calçada Paripe. Nós temos, em andamento, 56 obras de mobilidade, somando 819 quilômetros, sobre trilhos, 180 quilômetros, sobre pneu, 628 quilômetros e fluvial, 11 quilômetros. Então, são três metrôs, dois trens urbanos, cinco veículos leves sob trilhos, os VLTs, um monotrilho, 12 BRTs, 24 corredores, quatro vias, corredor fluvial, monitoramento e quatro terminais. Isso em 33 municípios que estão aí no slide, são os 33 grandes municípios brasileiros. E, por fim, na área de pavimentação, 46 obras concluídas, 196 obras em andamento. Essas obras em andamento têm uma execução média de 39% em 143 municípios. Agora nós vamos ver a segunda parte das imagens desses blocos que eu acabei de apresentar. Muito obrigada. O PAC-2 também trabalha para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros nas grandes cidades e no interior do Brasil. O Minha Casa Minha Vida, maior programa habitacional da história do país, garante moradia digna para milhões de famílias em todas as regiões. Em Curitiba, por exemplo, o residencial Parque Iguaçu 2 e 3 oferece moradia para mais de 900 famílias. Em Feira de Santana, o Eco Parque 1 beneficia mais de 800 pessoas, com muito espaço verde e área de lazer. E em Manaus, na região norte, o residencial Viver Melhor já tem mais de 8.800 unidades prontas e entregues, inclusive com adaptação para pessoas com deficiência. Nós morávamos no alugado, muita gente morava cedida, muita gente morava no fundo do quintal do pai, da mãe, da sogra, morava em área de risco, entendeu? É o tão sonhado, o sonho da casa própria. Transformação semelhante acontece em Cubatão, com a urbanização dos bairros Cota e Casqueiro. A obra está quase pronta e retirou mais de 4 mil famílias de áreas de risco. De repente o cara morava num barraquinho de madeira. De uma hora pra outra você pegar essa pessoa e colocar dentro de um apartamento. Pra mim foi muito importante. Uma vida nova. Na Via Mangue, em Recife, são mais de 15 mil famílias beneficiadas. E em Paraisópolis, São Paulo, o conjunto de obras já atende a mais de 20 mil famílias com moradia, contenção de encostas, áreas de lazer, esporte, postos de saúde e transporte público. Além da habitação, outra prioridade do PAC é melhorar o transporte público para facilitar o deslocamento das pessoas. No Rio Grande do Sul, o trem urbano entre São Leopoldo e Novo Hamburgo está em operação, assim como o aeromóvel de Porto Alegre. No Rio de Janeiro, o BRT Transcarioca, que ligou o aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca, já está pronto, reduzindo o tempo das viagens e melhorando o trânsito na cidade. Indo para o Distrito Federal, o BRT Eixo Sul entrou em operação, transportando cerca de 200 mil passageiros por dia. Em São Paulo, o VLT da Baixada Santista está em obra acelerada. E em Belo Horizonte, os BRTs da Cristiano Machado, da Antônio Carlos e o corredor da Avenida Pedro II já estão operando. São corredores e veículos que diminuem o tempo de deslocamento e dão mais conforto e segurança para a população. na Bahia, as obras no metrô de Salvador continuam. O primeiro trecho da linha 1 está em operação e o trecho 2 segue em frente. E a linha sul do metrô de Fortaleza já transporta mais de 400 mil passageiros por dia. Milhares de pessoas também são beneficiadas com os investimentos do PAC-2 em saneamento. Um bom exemplo está na região da Bacia do Guaíba, no Rio Grande do Sul. A despoluição dos vales dos rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí entra na reta final com oito obras sendo quatro em Porto Alegre. E as obras de esgotamento sanitário em Corumbá, no Mato Grosso do Sul estão concluídas, beneficiando 23 mil famílias da região. As melhorias não param. O PAC também constrói equipamentos de saúde, educação, esporte e cultura. Assim como no Distrito Federal, creches e pré-escolas impulsionam o ensino básico, assim como em Florianópolis, Santa Catarina, Maracajú, Mato Grosso do Sul e Frutal, Minas Gerais. Cursos de artes, esportes e cultura acontecem todos os dias no Céu de Cascavel, no Paraná, atendendo crianças e jovens. Na saúde, a UBS Sobral, no Ceará, e a UPA Oceania, na Paraíba, ampliam o acesso da população e diminuem as filas nos hospitais. O sertão sempre sofreu com a estiagem, mas é possível conviver com a seca e reduzir seus danos. Com o PAC-2, o maior empreendimento de infraestrutura hídrica do Brasil continua com as obras aceleradas nos eixos norte e leste, o projeto de integração do Rio São Francisco. O bombeamento de água já foi realizado no eixo leste, onde as águas do Rio São Francisco correm por canais e reservatórios. Com a obra pronta, mais de 12 milhões de pessoas serão atendidas com acesso à água para o consumo humano e animal. No Ceará, outro canal com mais de 250 quilômetros está pronto. É o Eixão das Águas, que já abastece mais de 4 milhões de pessoas na capital e no interior. Os trechos 1 e 2 do canal do sertão alagoano também estão em operação, abastecendo mais de 200 mil pessoas nos municípios do sertão e agreste do estado. E as adutoras do algodão na Bahia e Pajeú em Pernambuco estão com as primeiras etapas concluídas, levando água para 280 mil pessoas. A região norte também conta com o PAC-2 para melhorar a infraestrutura hídrica. As obras de abastecimento em Manaus foram concluídas, beneficiando mais de 300 mil famílias. E no Rio Grande do Sul, o sistema de abastecimento Marrecas foi inaugurado em Caxias do Sul, atendendo mais de 250 mil pessoas. Nosso balanço termina por aqui, mas as obras do PAC-2 não param. Foram quatro anos de muito trabalho, planejamento e execução de um projeto grandioso que beneficia todo o país nas cinco regiões. Infraestrutura e qualidade de vida para todos. PAC-2. A gente faz um Brasil de oportunidades. Governo Federal. Agradecemos a todos os presentes e informamos que agora daremos início à coletiva de imprensa. Pedimos que os ministros permaneçam no palco. Convidamos o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Roland, para fazer parte da mesa. Informamos aos jornalistas que as perguntas serão feitas no microfone que se encontra ao lado da área de imprensa. para isso será feita inscrição de perguntas com o jornalista da assessoria de comunicação do Ministério do Planejamento, Guto Pires, que se encontra próximo ao microfone. Ele chamará os jornalistas para as perguntas um a um, não havendo necessidade de formar fila. A primeira repórter é Rosana Ressio do Correio Brasiliense. Bom dia, ministros, secretários. Em primeiro lugar, eu até queria entender por que mudou aí, não teve o cenário macroeconômico com a apresentação, porque a gente sabe que a situação econômica não está boa. E eu até queria entender um pouco por que, se o previsto era 74% de execução e foi executado em 99%, e as obras aumentaram em 300 bilhões pelo custo, mais ou menos 300 e poucos bilhões, eu quero saber qual foi o milagre da multiplicação dos reais para que tudo fosse executado dentro do que vocês estão dizendo, já que tem obras que continuam com selo adequado e sequer saíram do papel, como é o caso do trem-bala e tal. Gostaria que a senhora explicasse um pouco isso. Outra coisa, os gastos estatais foram bastante substanciais, e isso vai continuar no próximo PAC-3, por exemplo, já que a gente está vendo a Petrobras aí, envolvida em um monte de escândalos de corrupção, suas ações virando pó, e o grande percentual aí é dela. Então, queria saber como é que o governo vai encarar os investimentos do PAC para o próximo ano, já estão falando de PAC-3, e boa parte das obras que estão no PAC-2, como estavam no PAC-1, vão para o PAC-3, provavelmente. Então, o que vai ser efetivamente, o que a gente pode adiantar do que pode vir por aí? Outra coisa também, com relação ao pré-sal, gostaria que a senhora comentasse, ministra, já que o barril do petróleo está meirando os 60 dólares, as obras do pré-sal vão continuar viáveis? Até quando? Já que é caro tirar o barril do petróleo lá de 6 mil metros do petróleo, e como é que vai ficar isso? São essas três perguntas. Rosane, eu vou, de novo, mostrar os dados, porque talvez tenha algum, não sei de onde você tirou os 300 bilhões, então... É, porque eu até queria entender, ministra, porque eu vi lá, previsão inicial, 799 bilhões, não é? Eu vou explicar já. E dentro do release está 101 trilhão e 104. Então, de onde que surgiu essa diferença? Se a previsão inicial em 2011 eram 799 bilhões de execução e hoje está em 1 trilhão e 104, o que aconteceu? Porque elas ficaram tão caras, foi superfaturamento das obras? Então, vamos lá, que você vai entender, mas precisa ficar atenta. Então, a primeira coisa, temos que fazer uma distinção, Rosane, entre o que eu vou executar e o que eu vou concluir, tá? Então, João, põe, por favor, lá no gráfico de pizza, por favor. Então, quando a gente começou o PAC, Rosane, em 2011, o PAC II, a previsão, naquele momento, do valor das obras era 955 bilhões de reais, tá? É o que iria ser executado, não o que iria ser concluído. Como é que esses 955 bilhões se dividiam? 708 bilhões, 74%, as obras seriam completamente concluídas e 247 bilhões, as obras seriam executadas, a gente executaria 247 bilhões, mas isso não concluiria as obras, porque são obras que levam, uma usina hidrelétrica, por exemplo, leva cinco anos para ser executada. Então, ela fica para, além do horizonte de quatro anos, dessa fase do PAC II. Então, o que nós íamos executar, o que nós prevíamos executar, era 955 bilhões de reais, tá? Então, acho que essa é a primeira informação. A segunda informação é que nós executamos 1 bilhão e 66, vamos executar até o final desse ano, 1 bilhão e 66, então, 1 trilhão, desculpa, 1 trilhão e 66. Então, uma diferença aí de 111, se eu não me engano, bilhões, entre 955 e 1,66. Então, o ajuste que se fez de 11 para cá é de 955 para 1 trilhão e 66, que tem aumentos de escopo de obra e que tem também os reajustes de contrato que são normais em qualquer contrato de obra, além também de, por mudança de escopo, aumento de valor dessas obras. Então, essa é a primeira questão. Desse montante que nós prevíamos concluir, que era 708 bilhões, atualizado, este valor de 788, ele chega em 799, dos quais nós vamos executar até dezembro, 796. Não sei se com isso eu deixei claro. Uma coisa é a execução, que eu executo, uma parte das obras eu concluo e uma parte das obras não se concluem, porque são obras muito maiores que não cabem no horizonte de quatro anos. Então, é só a gente não misturar, eu sei que não é muito simples, mas não misturar aquilo que é execução global, que junta concluído com obras que ainda estão em andamento, mas que dispenderam recursos durante todo esse período, e aquilo que nós prevíamos concluir e, de fato, concluímos. Então, não tem uma diferença de 300 bilhões, acho que você juntou a questão da execução com a da conclusão. acho que de 111 bilhões, que é, se eu não me engano, 12% de diferença, que é inferior à inflação do período. Além disso, então, essa é a... E o percentual que eu apresento é daqueles 74% originais, nós estamos executando 99% deles, praticamente tudo que estava previsto. Não, aqui eu estou falando só de concluído, Rosane. Concluído não é o verdinho lá, que é o adequado, é o azul de concluído. Além disso, em relação, acho que você fez uma outra pergunta, em relação às estatais, acho que não só das estatais, mas a proposta que a presidenta Dilma tem para o segundo mandato é continuar, como eu disse no início aqui, executando obras de infraestrutura, porque isso é fundamental para o crescimento do país. Por essa razão, tanto as obras públicas, quanto as concessões para o setor privado, terão continuidade no próximo mandato da presidenta, com bastante força. Foi todo o discurso que ela fez durante a campanha, e como isso está montado para o próximo mandato. Ou seja, nós vamos continuar com o planejamento e a execução de obras de infraestrutura no país, que ficaram por duas décadas completamente paralisadas. Então, esse trabalho retomado com o lançamento do PAC-1 terá continuidade no próximo mandato da nossa presidenta. E terceira questão, em relação à Petrobras, se os investimentos do pré-sal terão continuidade? Sim, os investimentos do pré-sal terão continuidade. O valor do barril de petróleo hoje ainda permite a carteira de negócios prevista, o plano de negócios que a Petrobras tem prevista para os próximos anos. É claro que, todo ano, a Petrobras faz a revisão do seu plano de negócios, que é plurianual. Então, no começo do ano que vem, ela deve revisar o plano de negócios e, a depender das previsões internacionais do preço do barril do petróleo, ela vai ajustar para cima ou para baixo os investimentos que são necessários. A avaliação que a empresa tem hoje é que será possível continuar a carteira de investimentos para a exploração do pré-sal. Os projetos estão andando em velocidade bastante satisfatória. As plataformas que estavam previstas entrar esse ano para a exploração já entraram. Tem, acho que, uma ainda para entrar agora em dezembro. O que levou, inclusive, ao aumento da produção de óleo e gás pela Petrobras durante esse ano, voltando a quebrar recordes na produção de petróleo. A próxima pergunta é de Ani Varte, do Estadão. Bom dia, ministros. A minha pergunta é para o secretário Márcio Holland e para o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. O Diário Oficial traz hoje uma portaria assinada pela Fazenda e pelo Ministério de Minas e Energia que permite para a Eletrobras renegociar dívidas no que diz respeito ao âmbito da CDE. A gente sabe, tem conhecimento, que uma das maiores dívidas da CDE hoje é com a Petrobras. Eu queria saber quem vai fazer essa negociação, se vai ter transparência em relação a isso, se o acordo já foi fechado, que valor vai ser renegociado e como é que vai ser a movimentação desse dinheiro, de onde ele sai, de onde ele vem, até porque tem garantia do Tesouro. Eu queria saber se já há uma expectativa do governo em relação ao deságio que esses títulos poderiam ter, uma vez que é um momento em que a Petrobras e a Eletrobras estão com a imagem bastante arranhada e que a gente sabe que, ao mesmo tempo, o governo tem atrasado os repasses para a CDE continuamente. Há uma dívida reconhecida em favor da Petrobras, que, ao longo dos anos, vem fornecendo combustível à Eletrobras, que usa no sistema isolado, que é o sistema de participação norte do país, Manaus e outras cidades da região. A Petrobras tem insistido muito em receber esses valores que lhe pertencem, através da BR, distribuidora, que é quem fornece o óleo e o gás. Sucede que essas despesas eram bancadas, basicamente, pela CCC. Era uma contribuição que, por lei, se tirava do consumidor para formar um fundo que haveria, e durante muito tempo ele o fez, de bancar as despesas com fornecimento de combustível para essas térmicas do sistema isolado. Sucede que a CCC foi extinta e as obrigações decorrentes passaram ao CDE, com o controle do Tesouro Nacional. Foi, ao longo do tempo, havendo atraso e o acúmulo do endividamento, vamos chamar indireto, da Eletrobras, quanto a isto. No momento presente e com a transparência que a senhora requer, está-se fazendo uma negociação entre a Petrobras e a Eletrobras, no sentido de que a Eletrobras reconheça a dívida e, com o aval do Tesouro Nacional, possa a Petrobras transformar isto em recursos para atender as suas necessidades específicas. é isso que está sendo feito. O ministro Lobão respondeu com muita propriedade, acho que é suficiente. Desculpa, ministro, mas o valor da dívida não foi respondido, nem uma expectativa de quando isso deve ser fechado e o deságio de títulos que seriam emitidos nesse sentido. O valor é da ordem de R$ 9 bilhões, podendo ser um pouco mais e um pouco menos. Os números estão sendo ajustados, mas em torno disso, R$ 9 bilhões. E seria fechado nesse ano mesmo? Será fechado, provavelmente, esta semana. E o deságio é a questão de mercado, negociação da Petrobras com o mercado. Posterior, negociação posterior. Não entra na compreensão atual. Próxima pergunta, de Daniel Rittner, do Jornal Valor. Bom dia, ministros. Daniel Rittner, do Jornal Valor. Eu tenho uma pergunta para a ministra Miriam, outra para o ministro Lobão. Para a ministra Miriam, diz respeito à formatação, que eu imagino que vocês devem estar fazendo, do PAC-3. Queria saber se, em linhas gerais, o formato do PAC-3 é o mesmo do PAC-2 e do PAC-1, ou se há alguma correção de rumo, algum ajuste de rota, enfim. E também ter uma ideia, se, diante da necessidade de ajustamento fiscal em 2015, se os investimentos do Orçamento Geral da União, DENIT, Infraero, Valec, Ministério da Integração, podem, de alguma maneira, ser comprometidos. Essa é uma parte muito importante do PAC. Para o ministro Lobão, a minha pergunta é sobre a usina hidrelétrica de Itapajós. Os senhores chegaram a marcar o dia 15 de dezembro como data do leilão, houve algumas objeções por parte da FUNAI, na área de licenciamento, e nenhuma data foi fixada, ela não consta do novo balanço do PAC-2. Os senhores já imaginam, concretamente, alguma data para o leilão? Obrigado. Em relação à questão do PAC-3, Daniel, nós já temos uma proposta, foi já preparada pelos ministros, ela vai ser analisada pela presidenta e lançada quando ela julgar conveniente, mas ele está em sintonia com todo o ato, o argumento que a presidenta tem feito sempre da importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país. Em termos de áreas, ele guarda grande proximidade com o PAC-2, as grandes áreas de logística, de transportes, mas ele pode, ele certamente incorporará uma outra área, que a presidenta também deu bastante ênfase para o seu próximo mandato, que é a questão de banda larga, mas e alguns outros pequenos ajustes que estão sendo discutidos. Isso, em primeiro lugar, em termos de que áreas estariam dentro da nova etapa, porque essa é uma questão que, para nós, como eu disse no início, é fundamental, que é a continuidade dos investimentos, os investimentos não podem parar. Então, essa é a terceira etapa do PAC, do Minha Casa Minha Vida, que a presidenta também já anunciou, mais 3 milhões de unidades contratadas, e uma segunda etapa do programa de concessões. Então, acho que o próximo período, nós vamos ainda, acho que um dos desafios é ampliar a participação do setor privado, sabendo que uma parte dos investimentos necessários não tem atratividade necessária para o setor privado e, portanto, terão que ser feitas como obras públicas. Ou seja, esse equilíbrio entre obra pública e concessões ao setor privado vai ser o que vai, digamos, estruturar a proposta e o novo ciclo de investimentos em infraestrutura. Você pergunta se a questão do orçamento pode ser, no caso do orçamento da União, se algumas áreas que fazem obras, fazem execução direta de obra pública, se poderia haver algum prejuízo. Nós acreditamos que não. se você analisar os quadros que eu mostrei com os dois ciclos do PAC-1 e do PAC-2, nos dois ciclos a gente tem o mesmo movimento, no PAC-2 ele é mais acentuado, mas um movimento de aceleração do primeiro para o quarto ano. Porque no primeiro ano a gente tem obras que já estão em andamento, que migram de uma etapa para outra do programa, mas temos algumas obras que estão ainda em projeto, em licenciamento e que, então, digamos, vão começar, de fato, a desembolsar um pouco mais adiante. Então, não vemos, não temos expectativa de problemas com a perspectiva que você colocou aqui. Está para a Józio, não vou? Você fala? Você fala? Nós temos, no meu estado de Minas Gerigia, um planejamento severo para construção de hidrelétricas. Temos um plano decenal que se atualiza ano a ano. Nós não podemos ser surpreendidos em ano algum, posterior, com a falta de energia para o consumo do país. E, graças a esse plano decenal que se atualiza, como disse, nós temos podido cumprir rigorosamente as nossas obrigações no sentido do fornecimento de energia elétrica no país. Agora, é preciso considerar que, como cumprimos rigorosamente a lei, estamos sujeitos aos embaraços que decorrem, muitas vezes, de instituições oficiais do próprio governo, como o IPHAN, o IBAMA, a FUNAI. E, não raro, essas objeções vão atrasando obras e vão atrasando leilões. No caso presente, trata-se de um complexo hidrelétrico da maior envergadura. Nós temos Itaipu, que é a maior hidrelétrica do país, estamos já com 86% de Belo Monte concluídos, vai ser a segunda maior hidrelétrica do país e o complexo Tapajós será, provavelmente, o terceiro, seguramente o terceiro. Muito bem. O leilão que estava previsto acabou tendo que ser transferido para o segundo semestre do próximo ano. Vamos realizá-lo e vamos construir essas hidrelétricas para o bem do país. A próxima pergunta é de Danilo Fariello, do Globo. Bom dia. Nas minhas contas aqui, esse um trilhão de investimento significaria um investimento total nesse ano de 292 bilhões. Isso é menor do que os 301 bilhões do ano passado. Eu queria entender o que justifica essa redução do ritmo de investimentos no último ano do PAC-2, que tradicionalmente é o ano onde as coisas acontecem, onde o ritmo de desembolsos tradicionalmente é muito maior. Obrigado. Danilo, eu não vi essa conta desse jeito. Deixa eu olhar aqui, está só um minutinho. Podíamos passar o seguinte, enquanto... Vê para mim isso, Marilson, por favor. Por favor, Cláudia Bontempo, da TV Globo. Por favor, Cláudia Bontempo, da TV Globo. É a próxima. Bom dia, ministra. Bom dia, boa tarde. Bom dia ainda, né? Primeiro, eu gostaria de saber, ministra, se existe uma atenção especial do governo em relação a essas auditorias feitas pelo TCU, nessas obras de grande valor, como, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima e o complexo do Comperge, porque eles vêm apontando sobrepreço em vários contratos e tem o problema das tubovias. Não sei se isso foi repactuado ainda. Enfim, se existe uma atenção especial para essas mensagens, essas investigações do TCU. E eu gostaria de perguntar para o ministro Lobon, aproveitando que o senhor está aqui, se o senhor está falando que vai ter, o Brasil, teremos novas ofertas de energia na geração de energia a partir do ano que vem, mais energia entrando no mercado e precisamos também das redes de transmissão. Queria saber como aumentar a confiança do investidor para que ele compareça mais nesses leilões da rede de distribuição, porque eles reclamam muito que existe um risco alto por causa dos atrasos nas obras, até por conta de licenciamento ambiental. Obrigada. Cláudia, acho que essa foi uma das coisas, a relação com o TCU, do PAC e com o TCU, foi uma das coisas que mais avançou, se a gente considerar, inclusive, os dois ciclos do PAC. Desde o começo do PAC, nós estabelecemos uma relação muito próxima com o TCU, porque é uma posição de governo que qualquer tipo de dúvida a respeito dos projetos deve ser analisado a fundo e corrigido quando necessário. Isso tem sido feito em todas as áreas. Você citou algumas obras grandes, mas em todas as áreas, na área do ministro Paulo Sérgio, do ministro Paulo Teixeira, de todos os ministros aqui, o TCU acompanha as obras do PAC, analisa os contratos, vai em loco verificar e aponta, muitas vezes com razão, outras vezes sem razão. E é nessa conversa direta com o Tribunal de Contas que a gente vai ajustando, eles ajustando relatórios quando os pontos que eles levantam não se justificam e nós ajustando contratos quando os pontos levantados pelo TCU são consistentes. Acho que isso vale, tem um conjunto enorme de obras que eu posso citar, por exemplo, na Ferrovia Oeste-Leste, na Bahia, o Tribunal pediu que fizéssemos um conjunto de sondagens adicionais, porque eles suspeitavam que isso poderia influir nos custos previstos no contrato. Isso tudo, então, nós tivemos que reduzir o ritmo de obra, em alguns trechos, inclusive paralisar, para fazer essas sondagens, que depois demonstraram que não tinha um impacto que se previa pelo Tribunal de Contas. Em outras ocasiões, eles apontaram questões que, de fato, tinham relevância e isso foi ajustado. Então, durante esses oito anos, nós certamente passamos de uma relação mais conflituosa com o Tribunal de Contas para hoje uma relação muito mais madura, em que a gente discute cada caso com tranquilidade e temos resolvido essas pendências de maneira bastante importante. Cláudia, você se refere aos atrasos havidos no setor elétrico e não apenas nele. Eu diria a você que, em todos os setores da atividade econômica do país, há atrasos em obras públicas, não em todas, mas em boa parte, o que é profundamente lastimável. Porém, esses atrasos decorrem de diferentes circunstâncias. O que aconteceu, por exemplo, em Santo Antônio em geral. Bom, greve realizada, houve um incêndio nos acampamentos, depredação, isso, aquilo. Esse foi um dos motivos que, de algum modo, atrasaram obras importantes naquela região. E houve outros, houve outros. Recentemente, choveu em demasia no Rio Madeira e as obras todas tiveram que ser paralisadas e as máquinas que estavam em atividade também tiradas da atividade. Então, são diversas as circunstâncias. Apesar disso, há obras que também adiantam. Exemplo, Telespires, hidratante Telespires, vai ficar concluída antes do prazo. Antes do prazo. Em Santo Antônio mesmo, ocorreu que algumas turbinas puderam ser ativadas antes do prazo previsto. A sociedade precisa encontrar uma solução para isto. Há diversas interferências, todas elas necessárias, mas, às vezes, vão além daquilo que se pode imaginar e esperar para as restrições ambientais que existem, embora o Ministério do Meio Ambiente esteja contribuindo muito recentemente, de algum tempo para cá, já a partir do governo Dilma, procurando acelerar as licenças ambientais para que as obras não sofram esses atrasos que têm ocorrido. Agora, a incidência privada, o capital, não tem se amedrontado com isso, não tem se intimidado com esses atrasos, que não são de hoje. Os atrasos vêm de sempre. E também não é só no Brasil, em muitos países, até países evoluídos, há atraso das suas obras. Vou responder agora para o Danilo, que eu estou com os números, Danilo. Nós tivemos, você somou a execução, em 2011, 204 bilhões, em 2012, 268, em 2013, 301 e em 2014, 292. Uma diferença de 9 bilhões, que corresponde a 2,8% do total. Aqui, eu acredito que nós temos duas questões que são fundamentais. Uma, que o valor que nós estamos colocando de dezembro é uma previsão. E nós fomos bastante conservadores para depois nos acusarem de ter posto um número que não se verificará. Então, nós mesmos acreditamos que poderemos executar um pouco mais do que o que nós estamos apresentando aqui, mas fizemos uma avaliação conservadora a respeito desse número. É normal, no primeiro balanço do ciclo subsequente, a gente apresentar o número final de 31 de dezembro. O segundo fator que é importante para isso é que nós temos um conjunto de obras grandes, de grande porte, que encerraram o seu ciclo no final de 2003 e agora em 2004, o que significa uma redução de investimentos. Então, por exemplo, dois casos, que é a Norte-Sul, que terminou, nós tínhamos simultaneamente dois trechos de cerca de 800 quilômetros, cada um tem 800, se não me engano, mais ou menos, grosso modo. É, 800, cada um se concluiu, portanto, os desembolsos pararam e o outro continua. Então, a gente teve uma redução quase que pela metade de desembolso nessas obras. Como também um outro exemplo disso, que é a refinaria Abreu e Lima, que já começou a entrar em operação agora em novembro, e que também os investimentos durante esse ano reduziram muito. Então, é uma variação bastante pequena em função desses grandes investimentos que se encerraram, então, até começar novos, por exemplo, nós estamos começando o segundo trecho da Fiol, na Bahia, que certamente vai levar, no ano que vem, os desembolsos em ferrovia a crescer bastante. Acho que é esse, digamos, conservadorismo que nós usamos para a previsão até dezembro. Próxima e última pergunta, não há mais inscrições, de Minha Mora, da Folha de São Paulo. Boa tarde, ministros. Eu queria perguntar ao ministro dos transportes como é que está a situação do DENIT, já que eles estavam com atraso de pagamento, as empreiteiras que constroem obras do DENIT estavam com atraso de pagamento em outubro. Como é que está a situação hoje, se elas já receberam e quanto vão receber até o fim do governo. E, para a ministra Miriam, se o que está no balanço é considerado, as concessões rodoviárias estão consideradas como concluídas. O que eu queria entender era se o valor dos investimentos dessas concessões aparece no que a senhora apresentou como obra concluída. Bom dia a todos. Eu gostaria de responder a sua pergunta, de me dizendo que o DENIT, no decorrer de toda a execução do Pactos, e especialmente esse ano, trabalhou sempre com uma relação muito tranquila em relação aos fornecedores. Isso significando o serviço executado, o serviço pago e com um estreitamento muito grande entre os períodos, as datas de execução de serviços e os seus correspondentes pagamentos. Mais próximo agora do final do ano, o governo prudencialmente administrou os fluxos financeiros até que se tivesse aprovada a alteração da meta fiscal que ocorreu recentemente. Isso nos leva à convicção de que até o final do ano nós devemos estar com a situação em relação a pagamentos ainda pendentes regularizada. Na verdade, é bom que se registre aqui. Neste ano de 2015, o DENIT deverá bater o recorde de execução em termos de investimento e isso se deve basicamente às obras do PAC. A mesma coisa deve ocorrer com a Valec. A Valec também deverá ter um nível recorde de execuções e, como disse, espero que até o final do ano tenhamos regularizado essa situação em relação aos pagamentos pendentes. Eu tenho que responder. Jimmy, o valor está considerado no concluído. Onde ele está? Não estou vendo. Ah, desculpe. Está considerado nas obras concluídas no numerador e no divisor. Está certo? Os dois valores estão em cima e embaixo, portanto, proporcionais, porque, quando a gente colocou no PAC, o compromisso era de fazer a concessão. Então, esse é o critério que a gente tem usado, inclusive está lá numa linhazinha do gráfico, você que acompanha com detalhe essas coisas, está lá escrito que é a contratação das concessões que a gente leva em conta como critério de concluído. Agradecemos a presença de todos e encerramos a coletiva do 11º Balanço do PAC. do PAC 2. Dois. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. out. . . . . . . . .